Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey Mialsklo aqui e Gurizada no vídeo de hoje é o seguinte, manos Mais um vídeo de Fortnite Battle Royale E nesse vídeo, rapaziada, a gente vai falar a respeito de V-Bucks de graça E também a gente vai falar sobre os desafios da semana 7 da skin do Deadpool E um possível novo emote gratuito que vai estar chegando em breve no Fortnite Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueçam de deixar o seu like Também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo E eu quero ver todo mundo comentando aí nos comentários Hashtag Deadpool Todo mundo que comentar hashtag Deadpool Eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E bom, agora sim, vamos para o vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos Se não quando você desbloquear a skin do Deadpool Aos mirar do seu inventário Salve seu Deadpool com seu like Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, o seguinte Como vocês ouviram agora há pouco Nesse vídeo a gente vai falar sobre V-Bucks de graça E também sobre os novos desafios da skin do Deadpool E eu estou aqui com o meu miausculo todo tunado Na versão espectro E já aproveita e deixa aí nos comentários Qual estilo do miausculo você pegou Sombra ou espectro? Manos, eu peguei o miausculo espectro porque ele é muito bonito Olha só que skin da hora, velho Na moral, manos E galera, no vídeo de ontem eu expliquei como vocês podem estar conseguindo skins de graça no Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês também, galera Vai na loja de itens agora E utilize minha tag de apoiador que é GGALISTAR UnderlineYT Fazendo isso vocês vão me ajudar demais E já deixem nos comentários o seu nick da Epic Qual plataforma você joga para você estar ganhando um presentão totalmente de graça No vídeo de ontem eu enviei 5 presentes totalmente de graça Para os apoiadores aqui do canal E eu estou com 20 e poucos mil V-Bucks lá na minha conta secundária Que eu estou enviando presentes Aqui na minha conta principal eu estou só com trezentão de V-Bucks Mano, é muito pouco, velho Mas lá na minha conta principal eu estou enviando vários presentes Então se você ainda não me apoia na loja, cara Velho, me apoia na loja Porque você não sabe o que você está perdendo E já aproveita e me segue agora lá no Instagram Porque eu acabei de fazer uma postagem muito da hora por lá E quem ir lá no meu Instagram e deixar o seu nick nos comentários Eu vou dar um coraçãozinho e vou seguir de volta E além disso eu vou te adicionar na Epic Games Então já me segue lá no Instagram É esse que está aparecendo na tela E também está o link aí na descrição Seguinte, rapaziada Estou aqui na tela do passe de batalha E nós vamos entrar aqui na lavanderia do Deadpool Entrando aqui vocês podem ver que ele já está aqui consertando um cano Mano, a skin do Deadpool Pela primeira vez que a gente está conseguindo ver ele aqui Bem de pertinho, manos Chegando aqui no calendário E vocês podem ver que faltam apenas 5 dias Para a skin do Deadpool ser lançada Como vocês estão vendo Aqui nesse circulozinho vermelho Representa o dia que a gente vai estar recebendo a skin do Deadpool E a skin do Deadpool vai ser liberada Como todas as outras skins Na semana 7 Dos desafios do passe de batalha E bom, rapaziada A gente vai estar liberando a skin do Deadpool No dia 3 de abril Ao completar alguns desafios da semana 7 Após completar dois desafios Que vão vir aqui nesse computador E você vai ter que completar os desafios da semana 7 Exatamente que nem você completou Os desafios das semanas anteriores do Deadpool Você entra no computador e vai dar uma olhada aqui nos desafios da semana 7 E vocês vão ter que completar eles E após vocês completarem eles Vocês vão ganhar a skin do Deadpool totalmente de graça Na conta de vocês E a skin do Deadpool vai ser liberada aí no dia 3 de abril, galera E se vocês perceberem bem Depois do dia 3 de abril No dia 4 a gente pode estar recebendo mais um outro item Como vocês podem ver, galera O círculo acaba no dia 3 E no dia 4 tem mais um quadradinho aqui, ó Mais um bloco que ainda não está preenchido E ao longo do tempo a gente vai completando todos esses blocos do calendário E aqui do meu lado, aqui na vida real Eu tenho um calendário que mostra que no dia 3 de abril A gente vai estar desbloqueando a skin do Deadpool E no dia 4 de abril A gente pode estar desbloqueando uma nova coisa totalmente de graça do Deadpool Então agora bora iniciar uma partida solo com a minha skin do Meowth Club Porque durante essa partida eu vou revelar o item secreto Que a gente vai receber no dia 4 de abril Após a gente receber a skin do Deadpool Vamos lá então, rapaziada Começou mais uma mega partida aqui no canal E é o seguinte, galera Eu vou cair lá no iate Porque é a casa do Meowth Club, mano Caindo por lá Eu vou poder pegar um loot bem da hora Porque lá tem o cofre Tem alguns botes que eu posso eliminar E também fica um pouco afastado Então eu vou poder conversar com vocês A respeito dos novos itens grátis Da skin do Deadpool Que a gente vai estar recebendo em breve no jogo E por incrível que pareça, galera Não veio ninguém E a safe tá muito longe, cara Eu acho que tá mais de um quilômetro Exatamente, cara Tá um quilômetro e duzentos metros, velho O legal é que a gente tem um helicóptero aqui E ele vai me ajudar a gente a chegar lá muito mais rápido, cara Bora cair aqui nessa M4zinha aqui Deixa eu pegar ela Ai, ai, ai Tem um bot aqui Beleza Eliminei um bot aqui Caraca, mano Os bots tão dando muito dano Aí Cara, eu tenho a leve impressão Ai, tem um bot aqui Cara, que susto, mano Beleza Deixa eu finalizar esse bot Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não posso eliminar todos os bots Porque senão eu não vou conseguir Abrir o cofre dessa região, mano Beleza Ai, meu Deus Ah, não, 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 não Não, vou morrer Cara, eu não acredito que eu consegui morrer pra bot, mano Não acredito, cara Na moral, velho Bora lá, segunda tentativa, rapaziada Dessa vez o ônibus de batalha passou um pouquinho mais perto do iate E eu tenho certeza que dessa vez eu não vou morrer pra bot, velho Vou morrer pra players normais Mas bora lá, galera Bora tentar pegar uma arma decente e eliminar o Meowth Club que tem por ali, velho E olha só, mano Esse skin do Meowth Club Spectrum é muito da hora, velho Na moral, quem concorda comigo, deixa aí nos comentários, velho E deixa o like no vídeo também Cara, dessa vez tá caindo uma galera por aqui Aqui eu já consigo ver uma skin da bananinha vindo aqui Olha lá, começou a operação cadê meu loot Vou pegar essa arma aqui Opa, tem uma pump aqui, beleza, beleza, beleza Peguei a pump Ah, não, 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 não Não Por quê, velho Bora lá, rapaziada Décima quinta tentativa que a gente vai cair aqui, mano Espero que vocês esqueçam o que acabou de acontecer, manos Que a gente acabou encontrando o cara com a mira mais roubada desse Fortnite, manos Bora cair aqui Vamos tentar lutear isso daqui e matar geral, manos Vou tentar cair nesse bolzinho aqui Beleza Pegamos a pior arma desse Fortnite Eita, para de travar, mano Uai Eu tô dando tiro no bot e tá dando dano nessa hélice WTF Mano, na moral, velho O Fortnite tá muito quebrado Na moral, velho Seguinte, rapaziada Aproveitar aqui, manos Que a gente tá em cima da água de helicóptero, manos E bora conversar a respeito do primeiro item de graça Que a gente pode tá recebendo Após completar o desafio da skin do Deadpool, manos O primeiro item de graça que a gente pode tá recebendo É o estilo de ouro da skin do Deadpool, manos Caso vocês não saibam Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que a gente pode tá recebendo em breve no jogo A camuflagem de ouro do Deadpool Mas, na verdade, não é uma camuflagem de arma do Deadpool E sim, uma camuflagem da skin dele Na versão de ouro Assim como a gente já tem da skin do Midas Do Meowth E de todas as skins do passe de batalha E sim, galera Em breve, a gente pode tá recebendo Um estilo de ouro da skin do Deadpool, manos Alguns leakers, manos Muito conhecidos pela comunidade do jogo Já estão conseguindo utilizar a skin do Deadpool Na versão de ouro Porém, durante as partidas A skin do Deadpool na versão de ouro Ela ainda não funciona Apenas no lobby Ela está funcionando E bom, rapaziada Acabei de ver um cara Ali embaixo, manos Eu não sei se vai ser uma boa ideia Eu tentar tretar com ele, manos Mas Ele tá ali naquele helicóptero Vamos dar de assento aqui rapidinho E bom, rapaziada Aproveitar aqui que não tem ninguém Pra me atrapalhar E eu quero falar com vocês A respeito aí Da Xbox Live Gold Molecada Caso vocês não saibam Caso você não tenha um Xbox Mano Muita gente lá do Xbox Tá recebendo aí 19 dólares Totalmente gratuitos Pra você utilizar E ir comprando qualquer coisa Que você quiser, mano Desde V-Bucks no Fortnite Até, sei lá Algum jogo que custe aí Menos de 19 dólares, velho E é muito legal isso, mano Porque a gente pode tá conseguindo aí Até mil V-Bucks Totalmente de graça, galera Exatamente, manos Lá nos Estados Unidos O V-Bucks é vendido bem barato Muito mais barato Do que é aqui no Brasil Porém, ao invés de vocês comprarem aí Sei lá Mil V-Bucks Vocês podem comprar o pacote do Peixoto Que vocês recebem Uma skin Uma mochila E mil V-Bucks Ao completar alguns desafios Ou também a gente pode pegar outros pacotes O pacote da skin Da Iris, manos Então pra galera que tem Xbox Live Gold Que tá recebendo aí Esses 19 dólares, cara Saiba muito bem com o que gastar, mano Não vai gastar com qualquer porcaria E bom, rapaziada Voltando a falar a respeito Da skin do Deadpool, manos Após a gente completar Os desafios da semana 7 Da skin do Deadpool E desbloquear a skin do Deadpool Eu já falei muitas vezes Deadpool aqui nesse vídeo Mas é necessário, galera E bom Como eu ia falando Depois que a gente desbloquear aí Os desafios da semana 7 Do Deadpool A gente tem mais um dia Que a gente vai ter que Completar os desafios Como vocês puderam ver Após aquele círculo vermelho Que representa a skin do Deadpool A gente vai ter outro desafio Que consequentemente A gente vai receber mais um item de graça E esse item de graça Pode ser um emote Que foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Há um bom tempo atrás E esse emote Eu já falei várias vezes A respeito dele aqui no canal Que é desse emote Onde o Deadpool Está sentado em uma privada Fazendo suas necessidades E esse emote Já foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo E ele pode chegar em breve No jogo E bom rapaziada Como eu ia dizendo Além desse emote Do Deadpool Fazendo suas necessidades A gente pode estar recebendo Outra coisa do Deadpool Que é esse outro emote Do Deadpool Fazendo aí Essas estrelinhas Dando estrelinha Como vocês quiserem pronunciar Bom Como eu ia dizendo Galera Esse emote Foi mostrado No trailer Do helicóptero Que mostrava o Deadpool Dando estrelinha Desviando aí Dos tiros da minigun Da skin do ouro Então em breve A gente pode estar vendo Esse emote Dessas estrelinhas Chegando em breve No jogo Então em breve A gente pode estar vendo Esse emote Dessas estrelinhas Chegando no Fortnite Totalmente de graça E bom rapaziada Para fechar com Chave de ouro Também a gente pode estar Recebendo aí Uma asa delta Da skin do Deadpool Galera Exatamente Manos Não é confirmado Que a gente pode estar Recebendo asa delta Do Deadpool Porém faria muito sentido Já que todos os itens Do Deadpool A gente já conseguiu Por exemplo Picareta A gente ainda não conseguiu A skin Mas em breve Vamos estar conseguindo A skin A gente também conseguiu Envelopamento Conseguimos tela De carregamento Também Então acho que Não custaria nada A Epic Games Adicionarem uma asa delta Do conjunto Para ficar com o conjunto Completo Entenderam? Pode ser que a Epic Games Adicione essa concept Aí ó galera Que vocês estão vendo Aí na tela Como um item real No Fortnite Nite